olá oi olá meus amores tudo bom? tudo bom com vocês? eu tô vendo aqui se eu tô bem posicionada hoje eu tô gravando um vídeo caseirinho bem caseiro mesmo só tô usando a luz do teto e espero que vocês gostem da qualidade do vídeo tá chovendo muito aqui graças a Deus gente nós não estávamos aguentando mais calor graças a Deus, Deus mandou chuva pra gente então deu uma refrescada eu fechei todas as janelas e portas pra não ouvir sons muito sons externos lá da rua porque como hoje é é vereado então o povo faz perda mesmo né querendo ou não então gente hoje eu vou passar o pincel no microfone mas eu vou eu vou passar pincel no microfone com espuma isso mesmo é é eu tenho meio medo sabe de fazer esse vídeo porque eu tenho medo de estragar o microfone e eu tô sem plástico subfilme mas eu vou usar um outro plástico que eu tenho aqui que é esse aqui eu vou tentar pra proteger bem o microfone é pra não estragar a gente tem o medo de estragar esse microfone vocês não tem ideia como que eu tenho medo de estragar esse microfone gente esse microfone pra mim foi uma mão na massa e gente sim ele era o meu sonho de consumo e então eu vou fazer uns sonsinhos aqui primeiro depois eu vou proteger ele pra gente fazer o pincel com espuma no microfone espuma no microfone vocês gostam desse tipo de vídeo já deixe seu like compartilhe com mais pessoas que gostam também e você que tá chegando agora e ainda não é inscrito se inscrevam ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui eu coloquei aqui de lado gente porque se eu colocar aqui no meio olha tá aí eu vou deixar ele bem aqui no meio aí vocês não vêem minha boca vocês vocês não vão ver minha boca tá vocês vão ver só o microfone engapado com esse plástico e primeiro eu vou fazer um sonzinho com essa lesmina pra quem gosta dessa lesmina enxovar nunca né gente eu amo ela gente eu amo ela gente eu tenho a mamãe e a filhinha que eu ganhei da mesma pessoa e uma inscrita aqui do nosso canal Inês A.S.M.A.I. eu vou pegar ó tá ó ó Eu estou testando todos os lados do microfone com a lésbica colorida, espero que com o barulhinho da chuva. Vocês consigam relaxar? Relaxar, relaxar, relaxar. Eu não gravei lá em cima, gente, porque lá faz mais barulho do que aqui embaixo, mas eu ia gravar no meu estúdio, aí eu falei lá faz mais barulho, então eu vou gravar aqui. Aqui já está fazendo barulho. Imagine lá em cima, gente, lá faz mais sons no externo. É por isso que às vezes eu gravo vídeo aqui, principalmente feriado, final de semana, tem muito barulho no externo lá em cima. Agora eu vou fazer uns sonsinhos, peitindo seu cabelo, tá? Vou testar todos os lados do microfone. Tá bom, parece um閩bud. E aí E aí E aí E aí Só voltava agora o gajor roladinho. Concentre-se no vídeo, tá bom? Concentre-se, concentre-se. 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 Bom, agora é hora de proteger esse microfone Para eu fazer espuma no microfone Não esquece de deixar seu like, gente Comentem, comentem muito Para o engajamento do canal, tá bom? E deixe joinha Deixa joinha, seu like, 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 like É muito importante para o canal Assim o YouTube vai entender Que vocês amam, amam os meus conteúdos Um, vamos lá Um, dois, 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 três Vamos em CapBalance Vamos em CapBalance Eu tenho medo Estrague meu microfone Preciso Viola Nota Estrague 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 O que é isso? 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 O que é isso?